Música O programa Divas está no ar e é claro que com o Outubro Rosa a gente não podia deixar de falar de casca de cebola. Mas a gente vai falar de muito mais. A gente vai falar de creme, de deã, tem muita coisa esperando por você. Você não pode perder porque o Divas aqui da Estação Livre começa agora. Música Música Antes de eu começar a te mostrar tudo o que está rolando por aqui, vamos dar uma passadinha lá na Beauty Free. Música Oi Lívia, tudo bem? Bom, a gente sabe que o verão já está aí batendo em nossas portas e aumenta aquela correria da mulherada pelos belos corpos. Aumenta aquela correria nas academias pela musculação principalmente. E eu estou aqui na Beauty Free para falar de um tratamento estético complementar a musculação. É a famosa Corrente Russa. Quem está aqui do meu lado para falar um pouquinho sobre ela é a Jéssica. Oi Jéssica, tudo bem? Fala para o pessoal de casa o que é a Corrente Russa. Oi Marcela, tudo bem? Então, a Corrente Russa é um aparelho que faz uma eletroestimulação a nível muscular. E para que serve? Então, a Corrente Russa serve para aumentar a circulação sanguínea, melhora sim uma drenagem linfática, trabalha a flacidez muscular. Então, assim, melhora o tônus muscular, aumenta o volume muscular. Como que funciona? Então, o aparelho é composto de vários eletrodos, né, que a gente coloca estrategicamente em cima do ventre muscular. Então, assim, ele vai gerar um estímulo muscular, né, uma contração involuntária do músculo. E quantas sessões mais ou menos necessárias? Então, o número de sessões vai variar mesmo de cliente para cliente, vai depender do nível da flacidez. E, assim, como que cada um vai responder ao tratamento. Bom, e quem está lá dentro já esperando para fazer esse tratamento é a Cris. Vamos lá conferir como funciona um pouquinho, não é isso Jéssica? Então, vamos lá. Bom, gente, já estamos aqui com a Cris. Vamos bater um papinho com ela bem rapidinho. Cris, fala para a gente como que foi o tratamento. O tratamento da corrente russa é sempre tranquilo. A questão é que quem tem pouca gordura localizada pode até ficar definido. Não é o meu caso. Eu utilizo realmente de verdade, com frequência, para substituir uma ginástica que eu não posso fazer para uma lesão no joelho. Então, existem situações que a pessoa pode querer ficar com um tônus muscular melhor, por não poder praticar determinados exercícios. Então, é válido você fazer esse tipo de tratamento. Agora, para o atleta também, porque define. Então, vale super a pena, né? Vale, vale super a pena. Agora, fala para a gente onde fica a Beauty Free e como o pessoal pode encontrar. A Beauty Free fica aqui no edifício Dom Pasquale, entre o Banco do Brasil e Bradesco, cobertura. Nosso telefone é 2523-4514 e a gente também tem um site www.beautyfree.com.br Então, é isso aí, gente. Ouviram a Cris, né? Não deixem de vir aqui na Beauty Free, marcar pelo telefone ou agendar pelo site, que vale super a pena. Não deixem de vir aqui e ficar prontos e preparados para o verão. Lívia, é com você. E para que o Casca de Cebola esteja aqui fazendo essa festa, a gente recebeu um convite muito especial da doutora Rosângela Cassano, que é ao meu lado, do CREM, do Centro de Referência da Mulher, que já é conhecido na cidade por fazer muitas ações e, principalmente, informação para a população. Rosângela, por que convidar o Casca Outubro aqui em meio à população nessa tarde linda? Bom, porque vocês têm um projeto maravilhoso e, para a gente, é um orgulho poder ter vocês nesse trabalho de rede de atendimento à mulher. Nós é que agradecemos pelo trabalho de vocês. E a gente, enquanto serviço, enquanto equipamento que atende a mulher, não poderia deixar de fortalecer esse trabalho de rede com a presença de vocês. Nós, do Centro de Referência, além de atendermos, normalmente, as mulheres vítimas de violência, com atendimento jurídico, assistencial e psicológico, nós também temos um planejamento anual de atividades e a gente, em janeiro, já programa todas as atividades. E, em outubro, lógico, a gente não podia deixar passar em branco, outubro rosa. E o CREM está sempre na rua. Nós começamos com os atendimentos itinerantes em bairros, em distritos aqui de Nova Friburgo e também comentamos esse tipo de ação. Então, todas as vezes que a gente vem para falar em público, a gente tem que trazer equipamentos importantes. E, por que não, em outubro, o Casca de Cebola, que está fazendo a diferença na vida das mulheres que precisam de tratamento. E a gente escolheu a Estação Livre. Um espaço que foi remodelado, pensado em eventos, acho que deu certo. Está dando super certo. E até porque, Lívia, a gente estava aqui, a gente já está tendo muitos atendimentos jurídicos, as pessoas estão pegando informação. Porque vocês vão pensar, ué, mas o que tem o Centro de Referência, atendimento com violência? Infelizmente, mulheres adoentadas sofrem violência institucional, sofrem também a violência de muitos familiares e parceiros, em detrimento de estarem doentes. Ou então, gente, adoecem justamente pela depressão e vêm a ter doenças em detrimento da violência doméstica e familiar. Sem contar que muitas mulheres são privadas de atendimento médico hospitalar. Muitas das vezes, até por seus parceiros, métodos abortivos, o não ao tratamento preventivo. E isso tudo vai resultar num problema de saúde, mulher. Muito obrigada, Rosângela. Obrigada pelo espaço. E vamos curtir um pouquinho mais dessa tarde. Para a gente dar continuidade ao programa, que tal a gente assistir as novidades da Lavini Sonhos? Oi, Lívia, tudo bem? E aí, gente? Primavera chegando, né? Uma nova estação, novos ares. E nós recebemos coleções maravilhosas. Separei aqui uma coleção que está um sucesso. São peças com estampas exclusivas, do tecido muito confortável, que vocês só encontram aqui na Lavini Sonhos. Vocês vão ver que nossa vitrine está linda. Nós estamos abraçando a causa Outubro Rosa, onde nós, mulheres, realmente temos que nos cuidar, né, gente? Então, assim, vale a pena dar uma passadinha aqui na Lavini Sonhos e conferir que as espécies estão demais. Então, gente, então vem aqui para a Lavini Sonhos, porque dormir bonita é fundamental. Lavini Sonhos, todas as noites, todos os dias. O Outubro Rosa é muito conhecido, claro, pela prevenção ao câncer de mama. Um dos cânceres que mais mata mulheres e também tem uma chance de cura muito grande se descoberto no tempo certo, né? Então, a prevenção é tudo. Mas para essa tarde, a gente trouxe também a doutora Isabela Saleme, que veio fazer um diagnóstico que é um pouco mais difícil, as pessoas não falam tanto, que é o do câncer de pele, mas mata muita gente. E a dermatologia é uma área, né, Isabela, que muita gente fica afastada dessa especialidade, não tem acesso. Sim, é uma área bem excluída um pouco, assim, da população e que a gente tem que ter um cuidado maior, porque é um câncer, realmente, existe o melanoma, que é o mais agressivo, é um câncer que realmente mata bastante e a gente, com um diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de resolução sem ter uma evolução rápida e mais drástica da doença. Então, o diagnóstico precoce, realmente, é muito importante e tem que ser mais divulgado e essa população ter mais acesso, realmente, porque é muito importante. Para quem não sabe ou nunca fez esse tipo de exame, como funciona? O que você trouxe para poder fazer esse diagnóstico aqui para a gente? Então, o exame básico, o início do exame é o exame dermatoscópio, é um aparelho simples que a gente entra em contato com a lesão e vê as características clínicas daquela lesão. A partir daí, a gente pede uma biópsia, se for o caso necessário, ou um acompanhamento dermatoscópio, ou até já mesmo a excisão de uma lesão, se for o caso. Então, assim, é um exame simples para realmente a gente prevenir e estar acompanhando melhor essas lesões que surgem de acordo com o tempo ou de uma hora para outra. Isso é bem importante, realmente. Como ela disse, é o primeiro passo, mas a gente já já volta com a doutora Isabela para a gente saber o que ela já encontrou por aqui. Mas já já, logo após o intervalo, muito rápido. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto, o seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Nós já estamos de volta, eu continuo aqui com a doutora Isabela Salemi. Eu quero saber, doutora, o que você já encontrou por aqui? Você já fez alguns exames, a gente está começando o nosso dia, mas já foi possível identificar algumas coisas. Então, eu já fiz alguns exames de umas pessoas, de umas pacientes e já detectei um tipo de câncer de pele, que é o baso celular, que não é tão agressivo como melanoma, mas é preciso ter um cuidado, ter uma retirada da lesão e tudo. Já pedi um encaminhamento dessa paciente para a retirada da lesão, né? E depois o acompanhamento realmente dessa paciente, porque tem que realmente ter um cuidado e a proteção solar é a única prevenção que a gente pode ter. É isso aí, gente, protetor solar. E só para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria saber, muita gente de casa não pôde estar presente. Qual é um sinal de alerta? O que ela tem que prestar atenção? Bom, lesões ou pintas ou algumas lesões que a gente tenha uma evolução de uma hora para outra, ou alguma lesão já pré-existente que tenha mudança de formato, de tamanho, de cor, mais de uma cor é um sinal de alerta realmente, coceira, sangramento, tudo. E o tamanho realmente, existe o ABCDE do câncer de pele, que são esses alertas. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção nesses sinais de alguma lesão que a gente tenha, já antiga, pré-existente, ou de algum surgimento rápido. É isso aí, gente, tem que ficar de olho, tem que se cuidar. Agora a gente vai falar também de cuidados, mas um cuidado especial para aquela moça que pensa em casar e quer fazer o dia dos sonhos. Chegou a hora de bela noiva. Oi, Lívia. Hoje o meu recado é para as noivas. É com muito prazer que a bela noiva Beleza Estética estará participando do Casar Nova Friburgo, que se realizará nos dias 8 e 9 de novembro, das 17 às 22 horas, no Salão Social do Nova Friburgo Country Club. Então, meninas, não percam. Estaremos com muitas novidades e preços especiais para a feira. Estaremos trazendo vestidos de noivas, plus size e de vários modelos. Bela Noiva Beleza Estética, a melhor versão de você. Obrigada, Ju. Um dos destaques aqui da nossa tarde é a participação do tatuador Rodrigo Catuaba, que faz um trabalho fantástico. Quem ainda não conhece, vale a pena acessar as redes sociais para saber. Catuaba, como começou isso tudo? Como é que foi o seu primeiro contato para desenvolver esse trabalho tão bonito de tatuar mamilos em mulheres machectomizadas? Então, eu tive um contato com uma pessoa que hoje se tornou minha amiga, Simone, e ela procurou meu estúdio para fazer. Para mim, não tinha tido experiência com uma pessoa que tinha passado essa experiência de ter tido câncer e tal. Eu fiz esse trabalho e a forma como ela reagiu após a gente ter realizado, aí eu decidi fazer isso gratuitamente, entendeu? Então, aí o pessoal tem ajudado a divulgar nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem compartilhado e, graças a Deus, bastante gente tem conseguido acompanhar e tem tido acesso a esse procedimento. Eu tenho realizado durante todo o ano. Agora, costuma ser um pouco mais divulgado, né, por causa do Outubro Rosa, só que é durante todo o ano a gente realiza esse procedimento lá no estúdio. É gratuito. Tanto a redesenhar o mamilo, o bico, também como cobertura de cicatriz, né, referente à cirurgia. Às vezes fica alguma cicatriz nas costas, o abdômen para retirada de músculo, a pele. Todo o serviço que a gente faz cobrindo com tatuagem é tudo gratuito. E como é que você se sente, assim, trazendo de volta um pouquinho da autoestima? Porque a mulher perde essas características e ela está longe de querer passar por isso. Então, ter um trabalho desse, como é que você se sente ajudando aí na vida do relacionamento amoroso, na vida social dessa mulher? Cara, a reação é muito legal, sabe? Depois, quando a pessoa, a mulher sempre chega um pouco desconfiada, um pouco sem graça, mas eu sempre peço para, eu preciso de um laudo médico, autorizando, eu sempre peço para vir acompanhador do marido, da irmã, né, de algum parente, para poder se sentir à vontade, né? E depois que ela vê pronto o sorriso, entendeu? A reação que ela tem de se sentir bem de novo, se sentir feminina de novo é bem legal. E, pô, muito mais legal se está com a tatuagem, né, uma coisa delicada, do que está com a cicatriz. Então, às vezes, é um detalhezinho que mexe com a autoestima da mulher. É isso aí, gente. Isso tudo acontece na nossa cidade. É a solidariedade do dia a dia, sabe? Naquele trabalho de formiguinha. E a gente veio para te mostrar como é essa tarde a família. O Arthur está aqui com o Catuaba, nesse dia aqui, para a gente conscientizar e também ajudar essas mulheres. Agora a gente vai correr lá para o Espaço Decor, que a Marcela tem novidade para a gente. Oi, gente. Deem uma olhada nessa mesa de jantar aqui. Maravilhosa, né? Eu adorei. Aqui na Espaço Decor, vocês encontram mesas desse tipo e muito mais. E são opções de 4, 6 e 8 lugares e diversos tamanhos. Tudo isso para agradar você, cliente. E atenção! Se você já tem um modelo de mesa do seu gosto, com os detalhes da sua preferência, essa é a hora de fazer a sua encomenda e estar pronto para receber amigos e familiares no final do ano. É só virem aqui na Espaço Decor e montar um projeto ideal para a sua mesa dos sonhos. Então é isso, gente. Querem ter uma mesa maravilhosa para a sua casa? Não deixem de vir aqui na Espaço Decor. É isso aí. Procure a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. A gente vai para um pequeno intervalo, mas já já tem casca de cebola, creme, estação livre, tudo para você. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No Lar, Doce Lar. Predial Primos. Administração de imóveis, condomínios e bens. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Freelab possui equipe treinada e equipamentos de última geração. Além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001. Agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Freelab. A qualidade bem analisada todos os dias. Sou Evandro Mesquita e dou apoio total ao projeto Casca de Cebola. O tratamento do câncer é uma batalha para todo mundo. Mas você pode diminuir o sofrimento de mulheres e crianças com um ato muito simples e devolver o sorriso e a esperança. O projeto Casca de Cebola tem como objetivo deixar essa trajetória mais leve. E você pode fazer parte dessa corrente. Quando você for cortar seu cabelo, não joga fora. Doa. Doe seu cabelo para o projeto Casca de Cebola. Aproveite que os curtinhos estão na moda e tenham um ato de solidariedade. Acesse www.cascadecebola.com.br e doe seus cabelos para a confecção de perucas para alegrar a vida de quem se cuida de câncer. Doe seu cabelo, o cabelo cresce e a solidariedade também. O programa DIVAS está no centro da cidade. de volta e agora eu converso com a vereadora Wanderleia, que recentemente fez uma homenagem, uma moção de louvor, não é isso, Wanderleia? Para o Casca de Cebola. Foi uma emoção, assim, estava conversando com ela, indescritível. Que bom ter você aqui nessa tarde. Como é que está esse Outubro Rosa para você e toda essa concentração entre as mulheres, já que nesse período que acaba em janeiro, você foi a única praticamente da Câmara, né? Lívia, a emoção é muito grande. Eu também fiquei emocionada naquele dia lá na Câmara, com homenagem do projeto Casca de Cebola, pela importância que tem esse projeto de levar alegria às pessoas que naquele momento que elas mais precisam, vocês estão ali abraçando, levantando a autoestima da mulher, que é o que nós precisamos e muito. E quanto a esse mês Outubro, do Outubro Rosa, esse ano eu estou vendo de uma forma ainda melhor do que nos anos anteriores. Eu estou vendo que é o apoio ao Outubro Rosa está aumentando cada vez mais, tanto da parte das mulheres como também da parte dos homens. E realmente é muito importante essa prevenção. As mulheres, elas devem se dar em conta de que precisa mesmo fazer a mamografia, está indo ao ginecologista. As mulheres têm que se cuidar, porque a mulher, mesmo o homem, eu costumo dizer que o homem sendo cabeça da casa, a mulher, ela é o pescoço, que ela vira a cabeça do homem para onde ela quer. Então, assim, a mulher é o esteio de uma casa, de uma família. Então, a mulher, ela precisa estar bem para que a família dela esteja bem. E, Lívia, você disse também que nós estamos no programa Diva. Eu tenho que te confessar que eu hoje estou realizando um sonho. Eu não sabia que eu estaria participando nesse momento do seu programa, desse programa Diva, que leva alegria para as pessoas, você, com esse rostinho lindo, com esse carisma maravilhoso. Só a sua voz deixa as pessoas tranquilas. Então, eu quero te parabenizar, parabenizar toda a equipe do seu programa Diva, a toda a equipe do projeto Casca de Cebola, que é um projeto brilhante. E eu tenho fé em Deus que Deus vai continuar abençoando, que esse projeto vai se expandindo, se expandindo. E como você disse, ele é sem fronteiras, porque o nosso amor é sem fronteiras. Obrigada, Banderleia. Olha, a gente também tem que mandar um grande abraço para a Maria Helena e toda a equipe da AMA por uma incompatibilidade de datas. Elas não puderam estar presentes aqui com a gente nesse dia, mas o Tuti Frutti está aqui representando um pouquinho, vendendo o suco rosa e angariando fundos para a AMA, que também é muito especial para o Casca de Cebola e para o Diva também. Agora eu vou te contar uma novidade, parceiro novo no Diva. É com muito prazer que eu chamo a equipe da Fernanda, Casual Chique. Oi, Lívia. Presta bem atenção que eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou aqui num lugar diferente, mas que eu tenho certeza que vai agradar a toda a mulherada do programa Divas. Estamos aqui hoje na Casual Chique. E estão vendo essa blusa maravilhosa que eu estou usando? É daqui. E quem vai nos informar tudinho sobre as novidades da Casual é a Fernanda. Oi, Fernanda. Tudo bem? Fala para o pessoal que está assistindo ao Diva de hoje tudo o que essa loja maravilhosa tem para oferecer. Oi, Marcela. Tudo bem? Obrigada. E o Diva é muito legal o programa porque eu sei que a mulherada toda assiste. E a gente está de novo na Zoom porque a gente está sempre fazendo uma propaganda lá para mostrar o que a Casual Chique tem de melhor. Que a abata é igual a sua, a blusa é igual a minha. Agora a gente está trabalhando com os vestidos de festa bem legais que estão com preço bem legal. E tem sempre novidade da Casual Chique. Calça jeans, blusa, vestido, muita coisa legal. Agora fala para o pessoal de casa onde eles podem encontrar a Casual. A Casual Chique agora tem uma novidade que algumas pessoas não sabem. A gente já está aqui em Friburgo há três anos no Cadima Shopping primeiro piso e agora a gente tem Ridas Oxas também no Shopping Holiday no primeiro piso. Então é isso aí, gente. Vocês ouviram a Fernanda. Vale muito a pena conferir as novidades da Casual e encontrar blusas maravilhosas como essa daqui, por exemplo. Não deixem de vir aqui e conferir as novidades. Lívia, com você. Tchau. 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 Gente, a tarde por aqui ainda está no início, mas o programa Diva está chegando no final. É claro, eu tenho que voltar para o meu trabalho e ajudar a galera do Casca de Cebola e do Crem para que essa tarde seja ainda mais agradável. Mas antes disso, a gente tem que fazer um agradecimento muito especial. Me desculpa se eu esquecer de alguém, viu? Mas os agradecimentos vão para a banda Expresso Santiago, para o DJ Saulo Emerick, ao Crem, Centro de Referência da Mulher, a It Girl Makeup, que é parceira do Casca de Cebola, a doutora Isabela Saleme, que veio fazer os testes rápidos para o câncer de pele, Chef Rosti, Tutti Frutti, Peixe Frito, Labenta, Barão Chope, a Dean, que está aqui presente também, a Delegacia Especializada da Mulher, a gente agradecer a todos os profissionais que participaram do Corte Solidário, agradecer a Feste Alegria, que botou uma cama elástica para a criançada, pipoca e algodão doce do Pintando Sete, a Escola de Dança do Nova Friburgo Country Club, contação de histórias, a gente teve muita coisa por aqui e ainda vai ter, viu? Mas você aí de casa, a gente se despede agora. Muito obrigada a todos os parceiros, Cartório Brown, Careste Atos Editores, a gente tem muita gente para agradecer, mas principalmente a sua audiência e a quem teve presente aqui no evento. Casca de Cebola ainda esse mês vai fazer muita coisa, é só acessar as redes sociais e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Agora você fica com mais um pouquinho do que está acontecendo na Estação Livre Rodoviária Urbana. A 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 Estação Livre Rodoviária Urbana. Obrigada. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.